Música Tá certo? Então, vamos lá. Vamos começar aqui a fazer por etapas, certo? Então, qual é o nosso objetivo, né? O objetivo. O nosso objetivo é criar um mapa que mostre as camadas de rios, óbvios, mostras, com ação do solo. O nosso objetivo. Segunda pergunta, né? Qual vai ser o local, a região? Então, eu vou adotar a região, a grande São Paulo, tá? Então, grande São Paulo, certo? Outra coisa que é importante também, né? Qual vai ser o tamanho do papel que a gente vai trabalhar, né? O tamanho da folha. Então, o tamanho da folha eu vou usar A0, tá? O A0 ele vai ter 1689 milímetros por 841 milímetros, tá? É o maior tamanho que a gente pode ter. Certo? Então, qual o objetivo? Criar um mapa. Local, a região de São Paulo. Tamanho, A0, tá? Outra coisa que a gente tem que perguntar também, quando faz o mapa, né? Qual vai ser o programa que a gente vai usar, né? Qual o software vamos usar? Então, né? Vou usar aqui o ArcGIS, tá? Que é o programa pago para fazer o mapa. Então, no caso, eu vou usar aqui o ArcGIS, tá? Para vocês. Beleza. Eu quero fazer um mapa mostrando os rios, sobrevundo com a desocupação do solo. Aí, outra pergunta, né? Onde eu procuro... ...camadas, né? Ou seja, qual a fonte que vai ser usada? Aonde eu vou pegar essas camadas, né? Então, eu preciso pegar de algum lugar, certo? Eu não tenho. Então, eu vou ter que procurar em algum lugar se existem essas camadas disponíveis, tá? Então, vamos lá. Existe uma camada de rios? Existe. Eu mostrei na aula passada para vocês ontem, né? Que é os rios de São Paulo com as classes de enquadramento, né? Então, beleza. Tem? Rios tem? Tem. Onde eu vou achar? CETESB, né? Que eu mostrei ontem, certo? E o uso do solo, né? Alguém lembra que era o uso do solo? O uso do solo é um mapa que mostra cores. E cada cor vai representar uma ocupação da paisagem, né? Área urbana, área vegetal, né? Então, aqui, a gente tem um exemplo de mapa de uso do solo. Geralmente, o verde para a vegetação, vermelho e rosa para a área urbana, cinza para a área industrial. Cada cor tem uma simbologia, tá? Então, isso que a gente chama de mapa de uso do solo, tá bom? Certo? Então, beleza. Voltando aqui para o nosso world, os rios. Eu vou pegar na CTEC, tranquilo. Outra coisa. E o uso do solo? Onde eu vou pegar? Eu vou pegar numa fonte chamada MAPIOMAS. Vou explicar para vocês, né? MAPIOMAS. E outra coisa. Eu preciso também do limite, né? Da grande São Paulo. Que compõe a grande São Paulo. Onde eu vou pegar? Eu vou pegar no DataGel, ó. Tá? Então, nós temos todas as camadas necessárias para criar uma aula, certo? Então, eu vou vir aqui e vou começar primeiro a baixar as camadas, né? No arquivo Shapefine. Então, eu vou vir aqui no Google, tá? Vamos lá, né? Primeira coisa. Eu vou vir no DataGel. Vou vir aqui em visualizador. E aí, ó. Eu estou aqui com o estado de São Paulo, né? Então, a primeira coisa que eu vou digitar aqui, ó. É ideografia. Ideografia. Certo? Aqui, então. Enquadramento dos corpos de água. Tá vendo aqui, ó. A região metropolitana de São Paulo está na base ideográfica 6. Então, se eu habilitar, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Nesse botãozinho chamado Metadados. Tá vendo? Metadados. Aí, vai formar para mim os caminhos. Tá vendo? Então, eu vou clicar aqui, ó. Cadê? Cadê? Aqui, ó. Endereço. Tá vendo? Cadê? Tá vendo? Endereço. Vou clicar aqui no endereço, no link. Aí, aqui, ó. Tá com o PDF. Eu não quero o PDF. Eu quero o quê? Eu quero o arquivo digital. A camada Chibi File. Então, aqui está separado por bacia. Eu sei que a bacia é 6. Vou baixar. Já baixou aqui. Na minha pasta Downloads. Vou trabalhar na minha pasta Downloads. Então, eu vou clicar no botão direito. Vou descompactar. Extrair o arquivo. Ó. Extraiu aqui. Ó. Vai estar aqui, ó. O arquivo. Tá? Eu venho aqui no meu programa, no ArqGIS. Eu pego aqui o arquivo Shapefile. E arrasto para dentro do programa. Olha que legal. Ele já inseriu os rios. Tá vendo? Tá. Inseriu os rios. Tá? Então, aqui, eu tenho que colocar o quê? O limite da grande São Paulo. Os municípios e o mapa de uso do solo. Tá? Então, beleza. Tá aqui, bonitinho. Vamos voltar lá para o DataGel. Né? E aqui, vou fechar. E aqui, eu vou digitar município. Certo? Município. Município. E vou ver o que tem aqui para mim. De camada de município. Tá? Então, vamos lá. Mapa de pesca. Aqui, município de São Paulo. Aqui, ó. Limites municipais do estado de São Paulo. E GC. Vou digitar. Perfeito. Aqui os municípios. Tá vendo? Então, eu vou ver o quê? Eu vou clicar aqui no metadatos. Tá vendo aqui? E vou... Vamos ver se tem opção para baixar o arquivo. Download, check file. Vou clicar aqui. Ó. Ele vai baixar para mim. Vamos ver se baixou. Não baixou. Deixa eu fazer de novo. Clicar com o motor direito. Salvar e como. Eu vou salvar aqui. Salvar. Manter. Pronto. Baixou. Eu venho aqui. Limite municipal. Mesma coisa. Descompacto. Certo? Ele vai estar aqui, ó. Venho aqui no meu programa. Aqui diz. Pego o arquivo shapefile. E arrasto. Aqui, ó. Olha lá que legal. Adicionou tudo o estado de São Paulo. Certo? Só que eu quero, na verdade, só a região metropolitana. Eu só quero a região metropolitana. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho duas formas. Ou eu posso selecionar os municípios da região metropolitana. E criar uma camada nova. Ou eu baixo o limite da região metropolitana. Tá? Vamos ver se tem disponível o limite da região metropolitana. Então, eu venho aqui na camada do voltageo. Vamos ver aqui, ó. Limite de macro metrópoles. Vamos ver aqui. No meu caso. Limite de micro região também no meu caso. Regiões metropolitanas. Tá vendo? Opa. É isso que eu quero, ó. Aqui a região metropolitana de São Paulo. Tá vendo? Ó. Tá aqui, ó. Ó. Então, eu vou pegar essa... Eu vou pegar aqui, ó. Região metropolitana. Vou clicar. E vou baixar. Shapefile. Fica com o botão direito. Salvar como. E vou digitar como região metropolitana. Vou salvar. Manter. Vem aqui no programa. Downloads. Descompacto. Certo? Vem aqui no arquivis. Abro a pasta aqui, ó. Vai tá aqui, ó. Aqui no shapefile. Vou arrastar. Aqui pra dentro. Ó lá. Vamos para a camada. Ó lá. A região metropolitana aqui. Só que aqui ele pegou outras regiões metropolitanas. Tá vendo? Ele pegou aqui da... A região metropolitana de Santos. Aqui de Campinas. E aqui da região aqui de Ibracão São Paulista. Aqui no regional não. Então, eu só quero a região metropolitana. Então, o que eu vou fazer? Eu vou salvar só a região metropolitana. Tá? Então, eu posso fazer de duas formas. Ou eu salvo um arquivo novo. Ou eu coloco uma condição pra mostrar somente a região metropolitana. Então, eu vou vir aqui, ó. Clicar com o botão direito. É... Abrir tabela de atributos. Tá em inglês aqui. Vai abrir essa tabela. Tá vendo aqui, ó. Cada linha é uma região metropolitana. Tá vendo? Tá selecionando aqui, ó. Então, aqui, ó. Região metropolitana de São Paulo. É essa que eu quero. Vem aqui, ó. Então, eu vou impor uma condição que só mostre essa região metropolitana. As outras eu vou esconder. Tá? Então, como eu faço isso? Eu venho aqui, ó. Propriedades. Venho aqui, ó. Definição. Construir. Eu vou criar aqui uma condição pra só mostrar a região metropolitana de São Paulo. Clico aqui. Então, o nome é igual. O nome é igual. Get Units. Pegar os valores. Ó. Eu só quero o nome igual a região metropolitana de São Paulo. Dou um OK. E dou um Aplicar. Tá vendo o que aconteceu? Então, eu impuso uma condição. Eu só quero que mostre que a região, a única região que apareça, é a região metropolitana de São Paulo. As outras estão escondidas. Dou um OK. Beleza. Agora, vamos começar aqui a trabalhar aqui a simbologia pra gente começar a melhorar. Então, vamos lá. Eu vou pegar a camada aqui, ó. Vou renomear ela. Ficar com o botão direito. Reném. Então, cadê? Ou eu clico duas vezes. Escrevo aqui, ó. Região metropolitana de São Paulo. Tá certo? Que a sigla é RMSP. Tá? Só que eu quero deixar um contorno só dela. Então, eu clico aqui na cor. Tá vendo aqui, ó. Então, aqui a cor ou de preenchimento eu não quero. Fill color eu não quero. Espessura eu vou colocar 3. E a cor aqui, ó. Vou colocar preto. É o contorno. Então, OK. Tá que legal. Certo? Beleza. Agora, vamos vir aqui, ó. Os municípios. Já vamos começar a escrever. Eu vou vir aqui, vou renomear e vou escrever aqui, ó. Munique. De São Paulo. São Paulo. Vou clicar aqui. Também vou deixar preto. Só que eu vou deixar na espessura 1. Um pouquinho mais fino. Tá? Certo? Beleza. Então, aqui eu tenho aqui, ó. Municípios. A camada da hidrografia. Eu vou escrever aqui, ó. Hidrografia. Certo? Só que olha que legal. Lembra que a hidrografia no mapa aqui, ó. Tá mostrando aqui, ó. Por classe. Né? Se eu habilitar a legenda aqui, ó. Tá por classe, né? Verde. Classe 1. Azul, classe 2. Amarelo, classe 3. Vermelho, classe 4. Só que aqui no arquígis tá tudo azul. Tá de uma cor só. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso classificar conforme o atributo. Então, eu vou clicar com o botão direito. Vou abrir a tabela de atributo. Vai ter uma tabela gigante aqui. Cada linha é referente a um rio, tá? Então, olha só. Eu vou procurar a coluna de classe. Tá bom? Ó. Enable. Código do... 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 Aqui, ó. Código do curso. Nome do curso. Curso de água. Classe. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Classe. É isso que eu quero. Então, eu vou classificar a minha ideografia conforme a classe do rio, ó. Da classe 1 até a classe 4, tá? Então, olha que legal. Eu vou vir aqui. Eu vou clicar com o botão direito e vir em propriedades. Propriedades. Aí, aqui eu venho em simbologia. Simbologia. Categorias. Tá? Quero classificar por qual atributo? Atributo classe. Tá? E aqui eu escolho as cores. Tá? Então, eu vou escolher essas cores aqui. E dou em adicionar todos os valores. Add all labels. Olha que legal. Ele já... Achou aqui as classes. Só que eu vou colocar a cor conforme tá o padrão. Então... É... Classe 1 é verde. Né? Esse verde aqui. Classe 2 é azul, né? Classe 2 é azul claro. Então, eu venho aqui, ó. Clico aqui no marrom. Azul claro. Vou colocar esse azul aqui. Classe 3 é... Classe 3 é marrom, laranja. Então, eu venho aqui, ó. Classe 3. Posso colocar essa cor. E classe 4 é vermelho, né? Vermelho aqui. Ok. E eu dou um aplicar. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Vou aplicar. Tcharam! Ó. Ficou igualzinho. Que tá lá no mapa. Aqui no mapa. Aqui no mapa. Tá igualzinho. Certo? Beleza. Né? Tá aqui. Agora... O que que tá faltando? Tá? É... Vamos fazer o seguinte, ó. Se vocês repararem... Eu quero mostrar os rios... Exatamente dentro de toda a região metropolitana. Só que se vocês repararem, ó. Vai tá faltando pedaços. Né? Por quê? Porque a região metropolitana, ela vai englobar mais de uma bacia hidrográfica. Tá vendo aqui, ó. Esse lado aqui, ó. Não tem. Esse lado aqui não tem. Aqui não tem. E aqui não tem. Então o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar também as hidrografias que estão faltando. Tá? E aí eu vou fazer o que? Eu vou juntar todas as hidrografias numa camada só. Vou juntar. E depois eu vou recortar de forma que só mostre dentro da Grande São Paulo. Tá? Então vamos lá. Tô aqui, né? O que que eu vou fazer? Eu vou habilitar as bacias. Limites. Eu vou vir aqui, vou digitar limites hidrográficos. Tá? Limites hidrográficos. Vou filtrar. Ou escrevo bacia hidrográfica. Tá? Bacia hidrográfica, filtro. Uma chamada bacias. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Limite da subbacias do estado de São Paulo. Ó. Não é essa que eu quero. Né? Então, vamos ver aqui. O gráfico. Eu preciso... Aqui, ó. Mapa pediológico. Eu preciso adicionar... Os limites, né? Das bacias. Mas... Mas... Essa tá malu também. Vamos ver aqui. Aqui. Limite das unidades, gerenciamentos e recursos índicos. Ó. É aqui. Tá vendo aqui, ó? Então, vamos lá. Olha só. Em azul são as outras bacias. Tá vendo? Então, olha só. Eu tenho essa bacia aqui. Então... Eu vou pegar a ferramenta de informação. E vou clicar, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele tá me falando, ó. Código 11. Tá vendo? Então, eu vou ter que baixar a bacia 11. Então, eu vou anotar aqui, ó. Então, aqui, ó. É... Bacias que eu tenho que baixar a bacia 11. Tá? Onde tá faltando a mais? Aqui, né? Esse pedaço aqui, ó. Ó. Baixada Santista. Então, eu tenho que baixar aqui, ó. Bacia 7. Abaixada Santista. O que mais tá faltando? Aqui, né? Esse pedaço aqui, ó. Então, aqui também é a baixada Santista. Beleza. Esse pedaço aqui, ó. Região 2. Bacia 2, cara. Bacia do Paraíba do Sul. Então, eu vou vir aqui, ó. Bacia 2. O que mais? Esse pedacinho aqui, né? Tá vendo? Bacia 5. A gente já ia. Então, olha só. Eu tenho que baixar todas as bacias aqui, ó. Bacia 5. Esse pedaço aqui. Esse pedacinho aqui, ó. Bacia 5 também. Beleza. Aí, tem esse pedaço aqui, ó. Bacia 10, ó. Tietê. Então, eu tenho que baixar também. 10. E aqui. 10 também. Aí, aqui tá faltando esse pedaço aqui. 10. 6. Então, 6 já tá aqui, né? Que eu baixei. Então, beleza. Eu tenho que baixar a ideografia dessas 5 bacias. Bacia 11, 7, 2, 5 e 10. Então, vamos lá. Vamos baixar. Então, vamos lá. Vou baixar aqui. 11. 11. O que mais? 11. 7. 2. 2. O que mais? 5. E, por último, 10. 1. 2. Baixei. Beleza. Vou vir aqui na minha pasta de downloads. Ó. Elas estão todas aqui, né? Tá vendo? Então, eu vou ter que baixar uma por uma, tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou ter que vir aqui, ó. Extrair. A 10. Vai criar uma pasta aqui. Extrair a 5. Vai criar uma pasta aqui. Extrair a bacia 2. Vai tá aqui. Extrair a bacia 11. Vai tá aqui. E, por último, extrair a bacia 7. Vai tá aqui. Beleza. Então, eu tô fazendo tudo solto aqui. Depois eu organizo certinho, tá? Então, tá bom. Tá aqui a minha camada, né, gente? O que que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou abrir a 6 já tá aqui, né? Que é essa daqui. A 10. Eu venho aqui na 10, ó. Vou pegar o arquivo shakefile e vou adicionar aqui, ó. Ó. A 10, ó. Essa daqui, ó. Tá vendo? Beleza. Volto. A 7. Adiciona a 7. Ó. Baixada Santista, ó. Os rios da Baixada Santista. Depois eu volto. Pego a 11, né? A 11. Adiciono aqui. A 11. Aí, depois eu volto. Pega a 2. E por último, eu pego a 5. Pronto. Então, agora vocês podem ver que todos os rios, né, estão pegando todas as, toda a região metropolitana de São Paulo. O que eu preciso fazer agora é que eu preciso juntar todas as camadas num arquivo só e depois recortar, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer. Vamos lá. Eu vou vir aqui, ó. Aí, pra juntar, eu vou ter que usar um recurso, tá? Quer ver? Tem um recurso chamado... Aqui, em Geoprocessing, que é Geoprocessamento, que é um comando chamado Merge. Merge é juntar. Juntar as camadas. Então, eu vou vir aqui em Merge, se juntar. E aqui, ó, em Put, eu vou colocar todas as minhas camadas de rios. Então, aqui, ó. Rio da bacia 5. Ele tá lento. Aí, depois, aqui, ó. Beleza. Bacia 5. Depois, o rio da bacia 2. Né? Depois, o rio da bacia 11. Né? Depois, os rios da bacia 7. Depois, os rios da bacia 10. Certo? Aqui, ó. E, por último, os rios da bacia 6, né? Que eu renomei como hidrografia. Tá vendo aqui, ó? Então, tá vendo aqui, ó? Output. Esse daqui vai ser o arquivo com as camadas juntas, tá? Então, olha só. Aqui vai ser todos os atributos que eu tenho. Eu não quero esses atributos. Eu só quero um atributo só, que é a classe. O resto não me interessa. Né? Porque eu tô trabalhando com qualidade do rio. Então, só me interessa a classe. Então, eu vou pegar aqui, ó. Eu vou deletar esses atributos que não me interessam. Vou clicando no xzinho aqui, ó. Vou deletando. Porque não me interessa, tá? Vou vir aqui na pasta, ó. Clicando na pastinha e vou salvar o local dos arquivos. Dessas camadas que eu vou juntar. Que eu vou unir. Eu vou vir aqui em downloads. Eu vou criar uma pasta aqui, ó. Chamada downloads. Vou criar uma pasta aqui. Vou criar uma nova pasta. Vou criar uma pasta chamada temporários. Tá? Temporários. Tudo aqui em temporário vai ficar aqui. Tá? Ok? E eu vou salvar aqui. Vou salvar como... Vou salvar aqui como... É... Hidrografia. Hidrografia.chp. Que eu achei que faz. E dou um ok. E aí, ó. Merge. Ele tá rodando no plano de fundo. Eu consigo trabalhar aqui no meu programa. Claro. Só que o processador tá trabalhando. Tá juntando as camadas. Então, quando eu terminar aqui, ele vai jogar aqui na tela a camada consolidada, né? Unificada. Então, o que acontece? O ideal é, quando você tá trabalhando no plano de fundo, com comando, não usar o computador. Né? Fechar a internet. Pra deixar ele ter o melhor desempenho possível. Tá? Então, vamos ver aí se vai demorar muito. Tá juntando. Né? Merge. Enquanto ele junta, eu vou fazer a outra etapa, que é baixar... É... Como é que se fala? Baixar o mapa de uso do solo. Tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó. E aí, eu vou baixar aqui o mapa e biomas. Vou apresentar pra vocês. O mapa e biomas. Tá bom? O que é o mapa e biomas? Só pra vocês conhecerem. O mapa e biomas, ele é um projeto, né? É um grupo interdisciplinar de vários pesquisadores. E eles têm o objetivo de mapear o uso do solo no Brasil. Então, a gente tem o território inteiro mapeado. Tá certo? E todo ano eles vão mapeando, se baseando em imagem aérea. Imagem de satélite. Tá bom? Então, é uma proposta bem legal. Porque você consegue baixar as camadas e trabalhar. Tá bom? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou colocar aqui mapas e dados. Downloads. Ó. Só pra vocês conhecerem. Mapa de coleções. Mapa de coleções. Deixa eu entrar aqui, ó. Entrar. Só pra vocês conhecerem. Mapa de biomas, cadê, cadê? Aqui, ó. Mapa. Acesse a plataforma. Só pra vocês conhecerem. Olha que interessante, ó. Tá vendo aqui, ó. Eu tenho um mapa, né? Certo? Olha que legal. Tá vendo? Cada cor é uma camada de uso do solo. Então, por exemplo, ó a nossa região aqui, ó. Vermelho. É a região urbana. Azul. É rios, né? Verde escuro. É vegetação. É floresta. Mapa fechada. Amarelo. Você vai ter pastagem. Damas. Então, aqui, ó. Se a gente clicar na legenda. Deixa eu ver se eu acho a legenda aqui, né? Não tem legenda. Aqui, ó. Legenda. Tá vendo aqui, ó? Ó. Legenda. Então, por exemplo, ó. Eu posso... Aqui. Então, o nível 1, ó. Floresta. Tá vendo aqui, ó? Floresta. O que eu botei de floresta? Floresta natural e floresta plantada. Floresta plantada é reflorestamento, né? Geralmente é eucalipto. Tá vendo aqui, ó? Agropecuária. Aqui, ó. Aqui, ó. Agricultura, né? Plantação e pastagem, né? Então, aqui a gente vai ter todo o mapa. Se a gente ver, ó. A gente tem pro Brasil inteiro, tá? Isso que é legal. Tá vendo? A gente tem, ó. O Brasil inteiro. E eu tenho também por ano, tá? Então, aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui pro Brasil, né? E aqui eu tenho o ano também. Então, aqui, ó. Transição. Ano aqui, ó. Eu posso escolher o ano que eu quero trabalhar. Tá? Deixa eu ver se eu consigo achar o ano. Aqui, ó. Territorial e Estado. São Paulo. Ó. Só a cidade de São Paulo. E aqui eu tenho o ano, tá vendo? Aqui, ó. Eu posso clicar aqui, ó. Por exemplo, ó. 2019, né? Ó. Tá vendo aqui embaixo, ó. Olha como era São Paulo. Olha a mancha urbana aqui, ó. 2019 aqui, certo? Olha como era. Sei lá. Em 95, ó. 95. 2019. Tá vendo como cresceu? Então, o que eu quero? Eu quero baixar essa... Essa região aqui. Tá? Então, pra eu baixar, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir na parte de downloads, né? Downloads. Então, eu venho aqui, ó. Downloads. Mapa de coleções. Então, aqui, ó. Aqui eu escolho, tá vendo? A coleção que eu quero. Então, eu quero a coleção de 2019. E aqui, ó. Eu tenho que escolher por bioma. Tá? Então, o bioma... A gente sabe que São Paulo tá no bioma de Mata Atlântica. Mata Atlântica. Então, ele vai baixar, ó. Toda essa camada aqui, ó. Da Mata Atlântica. Eu vou ter que fazer um recorte. Então, eu vou pegar o ano mais atual, que é 2019. Tá? Ele vai baixar. Tá vendo aqui, ó. É um arquivo pesado. Tá vendo aqui, ó. Ele tem 200 MB. É uma imagem. Tá bom? Uma imagem. E aí, depois, eu vou adicionar ela no nosso mapa. Voltando aqui, ó. Olha que legal. Ele adicionou. Ó. Eu vou remover essas camadas aqui, ó. Tá? Remover elas. E olha que legal, pessoal. Juntou. Juntou. Olha só. Tá vendo? Juntou tudo numa camada só. Os rios. Só que eu não quero, né? Eu só quero recortar só da região metropolitana. Então, eu venho aqui de novo, de acusamento. E uso a ferramenta recortar, que é o clip. Tá vendo? Clip. Eu venho no clip. Então, aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar a ideografia. Quero recortar a ideografia. E qual que vai ser a camada máscara, né? Que a gente fala. O recorte. O molde. É a região metropolitana. Tá vendo aqui? Então, aqui, ó. Eu vou clicar. E vou. Na pastinha, né? E vou salvar aqui como... É... Ideografia 2. Tá? Ideografia. Underline. Região metropolitana de São Paulo. Também que eu coloquei uma... Eu coloquei aqui um underline. É que quando você trabalha com um geoprocessamento, você não pode ter espaço e acentuação. Então, você sempre tem que ser sem acento. E não pode ter espaço. Senão, às vezes, dá erro no problema. Tá? Então, aí, o grafia é a região metropolitana. Dá um OK. E, ó. Tá? Clipando, né? Recortando. Vai cortar. Tá vendo? Ó lá. Cortou. Tá vendo? Ele criou aqui um verde escuro. Então, eu posso tirar. Ideografia. Remover. E olha que legal. Olha que eu quero. E aí, o que eu vou fazer? Vou renomear como hidrografia. Né? Hidrografia. Vou fazer aquele mesmo procedimento. Vou reclassificar, né? Então, eu vou clicar duas vezes aqui. Vou vir em simbologia. Categoria. E eu quero classificar pela classe. No Rio. Adicionar os valores. Ó lá. Já baixou. Olha que legal. Ele também dá pra mim a contagem. Tá vendo aqui, ó? Então, ó. Na região metropolitana de São Paulo, eu tenho 24 mil rios na classe 1. Tenho 13 mil rios na classe 2. 6 mil rios na classe 3. E 5 mil rios na classe 4. Né? Trechos. Tá? Então, vamos lá. Classe 1 é verde. É verde, né? Classe 2 é azul. Já tá aqui azul. Classe 3 é laranja. E classe 4 é vermelha. Aplicar. E olha que legal. Tá? Classificado em nosso modo. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou clicar aqui duas vezes. Na simbologia. Vou tirar aqui. Aplicar. E já vou começar a montar a folha. Tá? O layout. Tá? Então, aqui eu vou... Eu vou... Vou renomear. Aplicar. Aplicar. Conano. 357. 355, né? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a região metropolitana. Eu vou jogar por cima. Tá? E os municípios também vão jogar por cima. Tá? Ó. Certo? O que eu quero fazer? Eu quero rotular o nome dos municípios. Então, eu vou vir com o botão direito aqui. Ó. Propriedades. Quero rotular. Vem aqui em label. Label em inglês evoke. Ó. Nome. Então, eu vou ticar aqui. Habilitar. E dar um aplicar. Agora, o que vai acontecer ali no mapa. Olha que legal. Ele colocou o nome dos municípios. Tá vendo? Só que tá grande. Eu vou colocar tamanho 6. Tá? A fonte. Deixa um pouco menor. Ó. Acho que tá bom, né? E agora, o que a gente faz? A gente começa a montar o layout. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou vir aqui em file. Print. Desculpa. Page e print. Page e print. E aqui, ó. Eu vou... Aqui embaixo, eu vou colocar o tamanho do papel. Eu quero o tamanho A0. Aqui, ó. A0. Landscape. Que é paisagem. E vou colocar esse botão aqui pra redimensionar. Tá? Então, eu quero um A0. Dou um OK. Beleza, pessoal. Beleza, pessoal. Mas onde tá o mapa? Tá vendo aqui embaixo? Tem uma folhinha chamada Layout View. Já tô marcando aqui, ó. Eu vou clicar. E olha que legal, ó. Tá vendo? A folha tá aqui, ó. E agora eu só preciso ajustar. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou arrastar aqui, ó. Vou arrastar o meu mapa aqui, ó. Certo? Ó, eu quero centralizar o mapa. Então, o que que eu faço, ó. Eu clico com o botão direito aqui na região metropolitana. E dou um zoom to layer. Zoom para a camada. Ó. Olha que bonito. Tá vendo? Enquadrou. Certo? Lembra da escala que eu falava tanto da escala, né? Olha a escala aqui em cima. Então, a região metropolitana nessa escala, tá? Ela vai ficar nesse papel aqui. Opa, espera que não traga. Ih, caramba, traga. Deixa eu ter que fazer de novo. Ah, tá vendo? Travou. Às vezes acontece. Normal. Travar. Só que eu vacilei porque eu não salvei. Não deveria ter sal. Mas não tem problema. A gente faz aqui rapidinho. Então, vamos lá. Vou adicionar. Vou adicionar as camadas aqui de novo. Então, aqui, ó. Vou adicionar aqui a hidrografia. A hidrografia. Vou adicionar aqui a DVD. Os limites municipais, né? Os limites municipais. E a região metropolitana. Vou ter que fazer tudo de novo. Mas, beleza. Vamos lá. Então, hidrografia, né? Já vou salvar pra não dar problema. File. Salvar como. Então, vou salvar aqui como mapa. Tá? Mapa de classes de rios. Tá? Vamos lá, então. Então, vamos lá. Limite dos municípios, né? Clicar aqui. Era pretinho. Espessura 1. Já foi, né? Região metropolitana. Vou escrever aqui, ó. Municípios. Aqui já vou escrever. Região. Vou colocar aqui. Grande São Paulo. Tá? Grande São Paulo. Vou clicar aqui. Ela também é preta. Só que tem uma espessura de 3, né? 3. Aqui eu vou escrever. Hidrografia. Vou reclassificar. Vou clicar aqui de novo. Simbologia, né? Categoria. Classe. Adicionar valores. Então, o 1. Classe 1 é verde. Classe 2 é azul. Classe 3 é laranja. Classe 4 é vermelho. Vou clicar. Ok. Já salvo. Salvo. Beleza. O que a gente tem que fazer agora? Renomear aqui, né? Então, a ideografia. Eu vou tirar aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Vou renomear aqui. Classe. Conama. A 205. Então, vamos colocar classe econômica. Classe econômica. Certo? Camada da Grande São Paulo vai pra cima. Os municípios também. Né? Aí, o que eu vou fazer? Vou salvar. E vamos rotular os municípios. Rotula os municípios. Vamos ver aqui em Label. Nome. Tamanho 6, né? Tinha colocado. Rotula. Aplicar. Ok. Beleza. O que eu vou fazer? Vou salvar de novo. Colocar no sketch. Aí, eu venho aqui, ó. File. Page. Page print, né? Aqui, eu vou colocar o tamanho do papel. A zero. Landscape. Queda entrada. E escalando a folha. Ok. Beleza. Vou salvar. E eu venho pra cá. Layout. Né? Então, no layout. Aí, eu vou clicar com o botão direito aqui, ó. Distribuir. Então, eu vou colocar aqui, ó. Fit to Marge. Quer dizer isso. Ele vai reenquadrar. Então, ó. Tá vendo? Reenquadrou a folha. Tá? Eu vou vir aqui na escala. E vou mudar a escala. Vou colocar um pra... 100 mil. Ó lá. Ficou muito grande, né? Então, eu vou colocar um pra 150 mil. Coloquei um pra um milhão e mil. Né? Não é também. Ficou muito pequeno. Ó lá. Aí, eu clico na mãozinha aqui, ó. Ajusto. Tá lá aqui no meio. Certo? Ó. Tá aqui. Né? Beleza? Aí, o que que eu vou fazer? Vamos colocar agora um... Colocar aqui as informações do mapa. Né? Então, eu já vou salvar. Salvo. Aí, eu venho aqui na setinha. Botão direito, propriedades. Venho aqui em tamanho. E aqui eu vou diminuir o tamanho. Vou diminuir aqui 4 centímetros. E aqui, 4 centímetros. Tá? Aplicar. Ok. Agora, eu vou central... Pra fazer uma margem, né? Eu vou centralizar. Alinhar. Alinhar na margem. Eu vou colocar aqui, ó. Centro. Pra centralizar o mapa na folha. Tá? De novo. Centro vertical. Pronto. O mapa está alinhado. Tá vendo? O mapa está alinhado. Né? Beleza. O que que eu posso fazer aqui? Vou colocar na escala de novo. Vou colocar na escala 1 pra 150 mil. Né? 150 mil. Beleza. E agora, vamos começar a criar o quê? Os elementos do mapa, né? Então, a gente sabe que o primeiro elemento é o norte, né? Então, vem aqui, ó. Inserir. Norte. Norte. Vou colocar essa rosa dos ventos aqui. Vou colocar no tono aqui, ó. 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 Me inseriu aqui. Tá vendo? Vou deixar ela bem grandona. Tá? Vou colocar aqui embaixo. Aqui. Certo? Outra coisa que o nosso mapa tem que ter é título, né? Então, eu vou aproveitar aqui embaixo. Eu vou vir aqui, ó. Inserir. Título. 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 Então, eu vou escrever aqui, ó. Mapa. De. Matamento. De. Corpos. Corpos hídricos. Na grande de São Paulo. Vou selecionar aqui tudo. Ok. Ó. Já apareceu aqui. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar meu título aqui em cima mesmo. Desse jeito. Tá? Ok. Aí, eu vou colocar aqui alinhar. Centralizar. Tá? Centralizar. Certo? Centralizar. Vou baixar um pouco aqui, ó. Tá? Vou baixar um pouquinho aqui. Deixa eu fazer um pouquinho aqui. Certo? Por quê? Aí, eu vou selecionar aqui. Vou baixar um pouco. Aí, eu vou colocar um fundo branco aqui, ó. Pra poder ver melhor, né? Então, aqui, ó. Symbol. Vou vir aqui, ó. Edit Symbol. Vou colocar aqui, ó. É... Máscara. Não, máscara não. Cadê? Cadê? Vou formatar. A diferença de texto. Aqui, ó. Texto do background. Também, ó. Vou colocar um fundo branco. Vou dar um OK. Acho que não funcionou muito bem, né? Esse é o background. Propriedades. Symbol. Aqui, eu vou deixar um branco. E aqui, sim, ó. Aqui, aqui. Pronto. Tá vendo? Tirei aqui. Coloquei um fundo branco, tá? Então, eu vou deixar negrito. Certo? Mapa de enquadramento de São Paulo. Beleza? Sérgio. O que eu vou colocar agora? Legenda, né? Vou colocar legenda. Então, eu vou vir aqui, ó. Inserir. Legenda. Então, aqui, ó. Legenda. Eu vou colocar a hitografia pra cima. Municípios pra cima. E a grande São Paulo pra baixo. Avançar. Aqui, eu coloco um Azinho pra inglês. Avançar, avançar, avançar e concluir. Ó. Criou a legenda aqui, ó. Só que ela tá muito pequena. Então, eu vou aumentar ela. Vim aqui, ó. Ó. Tá vendo? Coloquei aqui, ó. Legenda. Tá vendo aqui, ó. Eu posso colocar a legenda aqui. E aí, o texto tá desproporcional, tá vendo? Eu vou deixar tudo do mesmo tamanho. Então, eu vou abrir propriedades. Vou selecionar tudo aqui, ó. Vou colocar 24. Aplicar. Ó. Fica muito pequeno. Vou colocar aqui um 48, talvez. 40. 40. Aplicar. Aqui no título, eu vou colocar também 40. Aplicar. E, ok. Acho que tá bom, né? Vou deixar aqui. Legenda. Tudo certo? E agora, o que a gente vai fazer? Colocar a barra de escala, né? A gente tem que colocar a nossa barra de escala. Pra saber a proporção, né? Quantas vezes o mapa está diminuído em relação à realidade. Então, eu venho aqui, ó. Inserir. Barra de escala. Scale bar. Aqui eu posso escolher o modelo. Vou colocar esse modelo aqui. Ok. Ó, inserei o aqui. Tá vendo? Vou aumentar um pouquinho. Esticar um pouquinho. Pode estar muito... Deixa eu ver. Assim tá bom. Só que tá em miles, né? Milhas. Eu não quero em miles. Eu quero em quilômetros. Botão direito. Propriedades. Miles. Eu coloco quilômetros. Aqui eu coloco carentes. Número de subdivisões. Duas. Divisões, duas. Aplicar. Tá aqui, ó. Ó, aqui. Posso diminuir um pouco. Vai ficar muito grande. Esse ajuste. Deixa assim mesmo. Tá vendo como é rápido, né? Então, aqui, ó. Coloquei a barra de escala. Outra coisa que eu preciso... O norte já tá aqui, né? Vou diminuir um pouquinho. O norte tá aqui. Ó, tá vendo que o número dos municípios ficaram muito pequeno, né? Certo? Não, muito pequeno. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que aumentar o número dos municípios. Eu vou fazer o seguinte. Ó, eu venho aqui. Propriedades. E vou ter que aumentar um pouco o tamanho dos municípios. Vou colocar 10. Vou clicar. Tá pequeno ainda. Vou colocar 16, talvez. 20, por negrito. Tá lá. Certo? Aí, ó. Beleza. Vamos inserir todas as informações. Eu tenho aqui o título, o norte, a legenda, a escala gráfica. Tá faltando a malha de coordenado. Então, eu vou colocar o botão direito aqui, ó. Propriedades. Eu venho aqui, ó. Grid. Grid em inglês é malha. Nova grade. Eu vou querer essa grade aqui. Coordenado UTM. Coordenado PLAN. Escrevo aqui grade. Lançar. Aqui, ó. Ele fala se eu quero só a grade ou só... Ou só o título, né. Eu vou querer só o título. Vou colocar aqui. Lê onde. Então, eu vou avançar. Aqui, eu vou colocar 15 mil. Avançar, avançar, avançar. Aplicar. Tá vendo aqui em cima? Que ele criou a grade. Ele criou a grade aqui, ó. Vou dar um zoom pra vocês verem, tá? Tá vendo aqui, ó. Criou a grade. Só que eu não quero esse formato. Eu quero deixar um pouquinho maior. Então, eu vou centralizar aqui o mapa de novo. Vou vir aqui. No direito. Propriedades. Grid, que é a grade. Propriedades. Aí, aqui, ó. Eu vou colocar... Formatado. Vertical na esquerda e na direita. Tamanho. Eu vou colocar aqui 20. E aqui, distância 10. Propriedades. Eu vou colocar nenhuma casa depois da vírgula. Ok. Aplicar. Ok. Aplicar. E... Ó lá. Tá vendo? Vou dar pra ver as coordenadas aqui. Tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver como ficou. Acho que tá bom, né? Tá bom. Beleza. O que mais tá faltando no nosso mapa, né? Pra terminar. A gente vai colocar o texto, né? As fontes. Então, eu vou vir aqui, ó. Inserir. Fonte. Tá? Vou colocar aqui, ó. Texto. Tá? Texto. E aí, vai travou. Vai travou. Ó. Fechou. Deixa eu ver aqui, ó. Isso porque é um programa pago. Imagina se fosse um QGIS, né? Trava toda hora. Não vai se eu perdi muita coisa, né? Perdi. É, meu Deus. E pra que esse programa aqui nem tem como salvar automático, tá? Então, pessoal, eu vou fazer o seguinte, tá? Essa parte aqui do MapBio eu vou cancelar. Porque não vai dar tempo, beleza? Vamos focar só no meu mesmo, tá? Tá? Então, vamos lá de novo, né? Vamos fazer de novo. Vou ter paciência. Não tem jeito. Tamanho, né? Vamos deixar aqui. 4 cm menor. 4 cm menor. Ok. Vamos centralizar. Beleza? Salva já. Essa coisa aí. Escala, né? Vamos colocar aqui na escala. Vamos pra 150 mil. Beleza? Vamos subir um pouquinho aqui. Salva de novo. Vamos colocar os índios. Inserir lá o título. Então, vamos lá. O título tá aqui. Clica nele. Colocar negrito. Editar o símbolo. Colocar um fundo branco, né? Vamos alinhar o centro. Vamos subir um pouquinho. Aqui. Aqui vamos fazer o quê? Aumentar o tamanho do texto, né? Aumentar o tamanho do texto. Salva. Salva. O tamanho do texto aqui. Vamos colocar um índio. 24. Negrito. Clicar. Aqui. O tamanho do texto tá bom. Salva. Então, eu inserir aqui no norte. Vou colocar isso aqui. Vou colocar também bacaninha. Assim tá bom, né? Vou colocar aqui assim, ó. Colocar aqui na vez. Vamos colocar aqui. Eu vou colocar um fundo nele, tá? Colocar um fundo. Frame. Background. Aqui, ó. White. Aqui pra destacar. Beleza. O que tem mais? Salvar, né? Salva. Legenda, né? Legenda. Seria legenda. Então, Grande São Paulo pra baixo. Município pra baixo. Biografia pra cima, né? Então, avançar. Avançar, avançar, avançar. Seria aqui a legenda. Aumento o tamanho. Né? Vou deixar tudo do mesmo tamanho. Texto. Aumento o item. O tamanho de 40, né? Acho que é colocado. 40. Aplicar. O texto aqui também. Com o nomezinho pra inglês. Simul. Coloca 40. Mas é negativo, né? Aplicar. Pronto. Coloca aqui, ó. A legenda. Salvo. Vamos colocar a barra de escala, né? Seria. Barra de escala. Vou colocar essa daqui. Ok. Coloca aqui pra baixo. Aumento. Posso ficar maior um pouco. Clico duas vezes, né? Porque não é milhas, né? Quilômetro. Vamos aqui pra quilômetro. Divisão duas. Divisão duas. Clicar. Ok. Muito grande. Quarenta. 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 Aqui. Aqui. Salva. Agora vamos colocar os textos, né? O texto. Seria o texto. E aqui. Vamos lá. Vamos aumentar o tamanho pra quarenta. Quarenta. Quarenta, né? E vamos escrever as informações. Então, vamos lá. As informações são o quê? Primeira coisa, né? Datum, né? Que é a referência. Datum horizontal. 2000. Projeção. Tá. 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 UTM 23S, né? Data. Hoje é dia 16 de 3 de 2021, né? Outra coisa importante. A fonte das camadas. Na fonte, a gente pegou. A gente pegou do Data Geo, né? Data Geo. E aqui. Vamos colocar aqui. Elaborado. Vamos colocar aqui. Quem fez o mapa, né? Vamos colocar aqui. Elaborado. Turma. Meio ambiente. Vamos lá, né? Centralizado. Aplicar. Ok. Tá aqui. Tá vendo? Tá vendo? Não precisa ficar tão grande. Certo? Beleza. O que a gente tem que fazer por último? Fazer aqui a grade, né? A mala de coordenadas. Então, vou salvar. Salva. Botão direito. Propriedades. Propriedades. Grid. Novo grid. Vou colocar ela aqui. Essa daqui. Escrevo grade. Avançar. Só quero aqui o texto. Aqui é 15 mil. 15 mil. Avança. Avança. Finaliza. Aplica. Ok. Ficou pequenininho aqui, né? Deixa eu salvar. Pra vocês verem. Ficou muito pequeno. Tem que aumentar o tamanho. Não tem problema. Não tem problema. Provinho aqui. Coloco direito. Propriedade. Então, aqui eu vou colocar um tamanho... 320. 24. 12. Então, eu coloco o formatado. Então, eu coloco aqui. 24. 21. Adiciono aqui. Zero caseira da vírgula. Vertical na esquerda na direita. Ok, aplicar, ok. Ficou melhor, né? Simplesiza. Olha lá. Agora sim. Então o mapa está pronto. Vamos salvar. Certo? Aqui. Vamos salvar uma coisa. Então tá, né? Então o mapa está pronto. Agora, o que eu faço? Antes de fazer o PDF, uma dica fundamental. Eu não vou imprimir esse mapa, né? Eu não tenho impressora. Mas o que eu posso fazer? Eu acho que tem um recurso muito legal, que é o recurso 1 para 1. O que é o recurso 1 para 1? Você vê na tela do seu monitor como que vai ficar impresso, o tamanho que vai ficar no papel. Que é esse botãozinho aqui, ó. Zulte o 100%. Ou digitar 100% aqui, ó. Eu vou clicar aqui, ó. Olha, ele vai travar. Ainda bem que eu salvei. Fechou de novo. Ei, meu Deus. 3 vezes, né? A terceira vez que eu falo. Ainda bem que eu salvei, né? Então tá aqui, ó. Então, o recurso, né? É aqui, ó. 1 para 1. Se eu clicar 1 para 1, ó. Olha que legal. Eu vou ver no papel dessa forma. Tá vendo aí? Dá pra ver aí, ó. Vai ser impresso dessa forma. Tá vendo? Dessa forma que eu vejo no papel. Inclusive, as espessuras, né? Aqui, ó. As espessuras das linhas, né? Tá vendo? Eu acho que tá bom, né? Posso deixar 2 aqui também. Para destacar aqui os municípios. Vou ver dessa forma. Eu acho que tá razoável, né? Ó. Certo? Então, vamos centralizar aqui. E aí, ó. Aqui, só para ficar mais bonitinho. O que eu posso fazer aqui, ó. Vou deixar um tamanho maior. Vou colocar o tamanho muito bom aqui. 56. Ibarco. Eu posso pegar aqui, ó. Tentar jogar aqui de uma forma que não sobrepõe ao texto. Tá vendo? Aqui, ó. Nesse cara aqui, eu posso fazer. Posso tentar diminuir um pouco. Botão direito. Vamos colocar aqui exemplo 12. 15. 15. 20. 20. Vou colocar aqui. 12. 12. 12. Acho que talvez, se eu colocar aqui, diminuir um pouquinho, aqui pra 15, vou colocar 13 quilômetros. Acho que assim fica bom, né? Aí não sobre-depõe com o mapa, tá vendo? Fica bacaninha assim, certo? Então o nosso mapa aqui tá feito, tá? O que eu posso fazer? Agora sim eu salvo o PDF, salvo o mapa. E aí eu salvo o PDF. File, exportar o mapa, tá? Aí aqui ó, eu vou exportar o mapa aqui ó, vou salvar com o PDF, tá? Mapa de rio, aqui é a qualidade, DPI é a qualidade, tá? Então eu vou colocar 100, tá bom? Qualidade média, eu vou salvar. Vamos ver como ficou. Download. Aqui é o mapa de rios. Olha lá, pessoal, aqui ó. Tá vendo aqui ó? Então a gente tem aqui uma noção dos rios na região metropolitana de São Paulo, tá? Dentro, né? O que a gente pode fazer também, versões desse mapa, né? Então eu posso fazer a versão 1. Eu vou renomear aqui esse PDF com a versão que é a versão mais simples, né? Sem imagem de fundo, tá? Aqui ó, vou colocar como... Fundo. Mas eu posso criar outras versões, tá? Eu posso criar, por exemplo, uma versão com uma imagem área de fundo. Vamos fazer? Então eu vou salvar aqui, tá? Vou salvar. E aí olha só que legal. Eu vou vir aqui ó, a ferramenta de adicionar aqui ó, mapa base. Tá vendo aqui ó? Olha que legal. Ó. Eu tenho aqui algumas opções, tá vendo? Então eu vou colocar uma imagem aérea. Imagem aérea. Aí ele vai jogar uma imagem aqui no fundo, tá vendo? A ver se vai dar certo, né? Enquanto isso eu vou pegar o mapa e vou jogar aqui na aba arquivo, tá? Para vocês. Tá. Eu joguei aqui. Enquanto isso vocês tem alguma pergunta para fazer. Tá tranquilo. Acho que travou, porque eu pedi para adicionar uma imagem e colocar a imagem no fundo, como se fosse um plano. Só que quando adicionamos a imagem aérea, temos que mudar as cores, porque o preto na imagem aérea não fica legal, você não enxerga direito. O preto eu tenho só membrana na imagem aérea para poder destacar legal. Mas pelo jeito aqui deu um xabu. De novo. Vou tentar abrir outra versão de novo. Mas só de olhar esse mapa, é curioso que, como eu falei, a região metropolitana em São Paulo e aqui do lado do Tietê, Santana e Pirapora, são as regiões mais poluídas. O restante está relativamente conservado. Aqui nessa região de Cotia, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Zona Leste, a gente tem rios de classe 3, Caieiras, Campo da Rocha, mas quanto mais você afasta da área urbana, mais limpa o rio fica. Então, eu vou colocar aqui. Pelo jeito aqui não adicionou, pessoal. Não estou comendo a sorte, não. Vou tentar colocar esse aqui. Aqui está carregando, está vendo? Está carregando a imagem. Eu queria adicionar a imagem para vocês verem como fica o mapa sem imagem e com imagem. Olha que legal. Aí sim, olha que bonito. Certo? Vamos lá. Aí o que a gente faz? A gente trabalha para o mapa, né? Para o mapa, a gente só ajusta as cores, tá? Para o mapa ficar bacana. Então, o que é preto, transforma em branco, tá? Vamos ver se vai dar certo aqui. O que acontece? Como a região é muito grande, né? Então, o programa, ele busca na internet sem imagem AR. Então, ele tenta processar a imagem com boa qualidade. Então, por isso que às vezes o programa vai travando, tá? Tem uma configuração aqui de congelar o estado do mapa. Que aí você consegue trabalhar com ele sem ficar toda hora, a gente fala renderizando, né? Como fica o mapa, o globin aqui, ele está processando, renderizando a imagem, tá? A única que eu não consigo trabalhar, né? Então, todo mundo... Beleza. Agora sim. Tá vendo? Eu preciso mudar algumas coisas, né? Do jeito que aqui não está bonito, tá? Então, o que eu posso fazer? Vamos lá. Eu vou salvar esse mapa, tá certo? Vamos lá. Então, o que é preto aqui, eu vou transformar em branco. Então, aqui, olha. Outra cor. Então, os municípios aqui, que estão em preto, eu vou colocar aqui, olha. Um cinza, tá? Vou colocar um cinza aqui, olha. Vou colocar um cinza aqui, olha. Vou colocar um cinza aqui. Esse colorado tá bem duro, ele não tá respondendo. Vou colocar aqui também numa cor, por exemplo, uma cor roxa. Então, a região metropolitana eu coloquei como roxa, certo? Vou mudar aqui, né? Propriedades. Eu só quero que seja região metropolitana de São Paulo, né? Certo? Então, vou deixar na cor roxa, beleza? Os municípios aqui, eu vou deixar cinza, se me permitir, né? Não tá difícil. Ó, os municípios ficaram cinza, certo? E o texto dos municípios eu vou deixar branco, tá? Um label. Ou, se não, eu posso fazer o seguinte, eu posso colocar uma... Como é que se fala? Uma sombra nos textos, tá? Mas eu vou deixar branco mesmo. Vou vir aqui e eu vou deixar branco. Tá? Os municípios também, eu vou deixar branco pra ficar meio branco. Vou ficar branco e deixar tudo bem. Certo? Aí, o que eu posso fazer aqui, né? Aqui, eu preciso fazer o seguinte, eu tenho que criar um recorte, né? Um quadro branco pra não ficar assim, né? Tá vendo aqui, ó? Dessa forma, né? Então, o que eu posso fazer... Duas coisas. Eu posso deixar o texto na cor branca, que também fica legal. Aqui também, a barra de escala deixando a cor branca. Às vezes ele desconfigura, aí fica um saco. Estão arrumando isso aqui. Então, travou de novo. Meu Deus. Vou tentar mais uma vez... Não tem jeito, pessoal, tem que ter paciência porque o programa é normal o trabalho. Por isso que é importante sempre estar salvando, para a gente não ter esses imprevistos, ficar perdendo tempo. O que a gente pode fazer na próxima? Na próxima aula, eu vou pegar aqui esse mapa e colocar o uso do solo na próxima aula. A gente tem uma noção de como que está sobreposto os rios com o uso do solo. A gente vai ver que essas áreas aqui, que estão os rios conservados, estão em áreas de vegetação. E o vermelho tem área urbana. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar, tá bom? Depois eu tenho que fazer, não na próxima aula, mas na próxima aula de mapeamento. Aí eu vou reinstalar esse programa aqui, e aí eu acho que eu faço, tá? Certo? Mas aí, o que vocês acharam? Ficou legal o mapa? Dá para ter uma boa noção da situação, tá? Coloquei o mapa aqui para vocês. Talvez você possa prestar um trabalhinho para vocês interpretarem o mapa aqui, tá? Beleza? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Ficou show o mapa, professor. Ficou aqui mesmo, hein? Ficou legal, né? Certo, pessoal? Certo. Depois vocês olhem com carinho o mapa aí, dão uma olhada nos municípios, tá? Quem mora em municípios diferentes, você já tem uma noção de como que está a cidade que vocês moram, né? Não sei se alguém mora em Guarulhos, né? Tá bom? Tem gente que mora por aqui. Aí vocês dão uma olhada como que está a cidade de vocês, como que está a situação dos rios, né? Tá? Beleza? São Bernardo, São Paulo, ABC, aqui a região Oeste, Norte, né? Tem um ano de Caieira, Cajamar, tá? Beleza? Então o mapa está no Arquivos. Então eu vou encerrar aqui a gravação.